Nossa atividade, atividade de vocês no livrinho, dando continuidade, atividade na página 57, dando continuidade, tá bom? E qual, e qual é o último nome da lista de chamada de vocês, da sua turma? Hein? Vocês sabem? É Iane, que começa com Y, ela é a última na lista de chamada, porque o nome dela começa com Y. Então, vocês vão colocar aí, Iane, tá bom, titias? Numeral 9, pinte no alfabeto da lateral, essa daqui, ó, da lateral desta página, a letra inicial dos nomes da lista de chamada. Depois, responda as questões propostas. Vocês vão observar lá na página 56, 55, se eu não me engano, 55, vão observar a lista de chamada e vão pintar aqui, ó, nesse alfabeto aí, as letrinhas de cada nome que tem lá. A letra inicial de cada nome que tem lá, tá? Das crianças, ok, titias? Então, vamos lá, dando continuidade. Letrinha A. Nesta lista, há nomes iniciados com que letras? Então, vocês vão observar que vocês pintaram, tá? E vão registrar aí nesses quadradinhos, tá bom? Letrinha B. Que letras não aparecem na inicial de nome algum dessa lista? Então, os que vocês não pintaram, tá? Os que vocês não registraram aqui, vocês vão registrar na letrinha B. Ok, titias? Letrinha C. Os nomes da lista de chamada estão em ordem que as letras aparecem no alfabeto. Eles estão em ordem, a lista de chamada, lá na página 55, é sim ou não. Aí você vai marcar o X, tá bom? Então, numeral 10, o décimo. Caso o seu nome tivesse que... Caso o seu nome tivesse que entrar na lista de chamada, ele seria escrito entre que nomes? Escreva-os aí. Se seu nome fosse o segundo da lista, você vai colocar aí no meio, tá? E antes dele, que nome vem? Ou se é o primeiro da lista, que nome vem depois? Então, vocês vão registrar aí, ok, titias? Beijo, meus amores. Aguardo o retorno dessa atividade, tá bom?